Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, pro mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje eu tô mais um dia aqui no CSGO.net. Tô hoje aqui com 500 dolinhos. Eu tô com o Selim. Dá um oi aí, Selim. Fala aí, pessoal. Belezinha? E, manos, eu tô sem câmera hoje porque, cara, do nada minha câmera tá travando. Tá um bicho, cara. Então eu vou ter que comprar outra câmera, tem que comprar outro microfone pra mostrar o problema também. Tá foda esse mês. E, manos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Lembrando já, código amigo ativo, brindezão aí de 12 a 50 reais. Dependendo do valor depositado, brinde garantido. Só fazer o formulário da descrição bem top. E você ainda ganha 35% de bônus. Quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no link, você ganha até 15% a mais. Ou seja, 50% de bônus. Você deposita 10, ganha 15. Deposita 1, ganha 1,50. Deposita 100, ganha 150. Se você depositar 1 milhão de dólares, você ganha 500 mil dólares de brinde, cara. De bônus, é muito, cara. É muito. E 35% aqui de brinde, de bônus também, é de desconto, né, nas caixas. 35% é tanto desconto e brinde que eu até me perco, cara. Na moral, Seline. E, manos, hoje a gente vai fazer uma loucura, cara. A gente vai abrir Bitcoin, é 70. Não é mentira. A gente vai abrir hoje só eu e Eagle. Bora, Seline. Pegou mais 3 aí. Mano, a gente tem que pegar duas. Se a gente pegar duas, a gente ganha 600 dólares e estamos no profit, né. E com 500 dólares, temos que pegar duas. É difícil? Pouquinho. Vou falar pra vocês que não é fácil, não. Mas, já consegui antes. Já peguei 3. Com esse valor, já peguei 3, 4. Então, dá pra profitar muito, velho. E eu vou vender, gás, tudo. Eu vou vender porque a gente não ficar com um monte de Eagle no inventário, cara. Beleza? Eu vou abrir algumas rápidas, algumas lentas. Porque eu de 1 a 4, porque eu não sei qual que vai... Vai vir, né, cara. Não sei se é lento ou rápido. Qual que vai estar com sorte hoje? Vamos ver. E... É, mano. Dá uma agonia, mano. Ficar perdendo dinheiro, né, Seline? Seline fica louco. Podia vir uma de primeira só pra gente ficar um pouco mais safe, né, mano? Vou até colocar aqui, ó. Nossa, Seline. Será que vem, Seline? Vem. Será que vem, Seline? Opa, Seline. Opa, Seline. Vem aí no começo já, cara. Gastamos 24 dólares, velho. Caralho, Seline. Gastamos 24 dólares e ganhamos 340, cara. Eu não tô crendo, velho. Mano, já precisa de pegar, tipo, 10 Eagle, Seline. É um espetáculo, hein. Ah, não. Eu acho que a gente pegar duas, a caixa para, velho. Porque não deve ter muito disso aí na loja, não, velho. Pegar umas duas Eagle, a caixa já deve... Ficar fora do ar já, velho. E veio no modo lento, hein, cara. Pelo jeito não é o modo rápido, não. O jeito é lento mesmo. É, lento. Será que a gente pega mais uma, cara? Tive muita sorte de pegar essa primeira. Guys, se a gente pegar mais uma, estamos no Profit, cara. A gente pode até pensar em sair da caixa. O problema é pegar mais uma. Se pegar mais uma, a gente sai e vamos tentar outra coisa. Uma Lighting Strike. Não sei. Eu acho que eu vou tentar ganhar 3, velho. Ganância, olha a ganância. Uma lenta e uma rápida, vai. Bora, manos. Vem umazinha, velho. Mais umazinha, cara. Antes de 400, mais uma. Aí dá para a gente pegar as 3, hein, velho. Não veio, velho. Não veio. Será, Selim? Será que hoje é o dia? Se eu não tiver 420 dólares, vai vir uma. Que isso, cara, é evidente. Foi lento, Selim. Foi lento. De 10 é mais fácil, eu acho. É mais chance, né? É, já pensou se vem em 4, velho. Beleza, estouramos. Vamos para Dubai. Partiu Dubai. Comprar um carro de ouro de um tigre, tá ligado? Não. Nem faço isso. Eu compro aquela casa lá. Você compra aquela casa lá pra mim que eu te falei. É, velho. E 300 dólares, tá valendo meio bilhão de reais no Brasil, cara. A próxima lenta, hein? A próxima lenta? Aham. Ó, 419. Não ficou 420, hein? Ih, deu ruim. Quebrou o esquema do Selim. Tá. Mano, mais duas eu confio, cara. Eu tô confiando. A gente vai ver mais duas, a gente vai sair daqui com 900 dólares, cara. De 500 que a gente começou. Eu tô confiante, guys. Que vai vir pelo menos mais duas, cara. O vídeo vai ficar grande, hein? Passa, 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 passa. Caramba. Nossa, eu juro que eu tinha visto uma Blade. O que é esse? Quem tá flodando o Discord aí? Sei lá. Para, bora, bora. Mais um minha, mais um minha, mais um minha. Tô indo um pouco rápido, guys. Senão o vídeo vai ficar muito grande, velho. Eu só tô vendo... Para, né? Ah? Para, não para. É. Eu tô vendo no S, guys. Pra o vídeo não ficar muito grande. Porque... Quando eu vejo que não vai vir, tá ligado? Senão o vídeo vai ficar muito grande, velho. Você não vem, mano. Você não perde muito, não. Você perde dois dolinhos ali em cada vez. Sim, mano. Essa desert, ela quase paga, cara. É isso que é o bom dessa caixa. Se liga. Vou mostrar pra vocês. Muita gente não sabe, mas essa desert quase paga. Ficou olhando quanto que a gente vai ganhar. Tem hora que ela paga ainda, se você der sorte de vir com um estado bom. Nossa, passa, 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 passa. Ó. Ela paga, tipo, quatro caixas. Pagou três. E eu gastei cinco. Tá ligado? Eu perco dois dolinhos, exatamente, praticamente. Eita, Selim. Vem mais uma, Selim. Isso, mas calma. Falta a caixa ficar fora do ar aí. Trollou, hein. Mas não pode ter mais gente abrindo ela. Porque se alguém pegar, ferrou. Pegar, ela fica pra diário. Sim, toda vez que pega duas, ela sai do ar. Acho que é duas que ele deixa em estoque pra essa caixa. Um minutinho. Beleza. Vamos lá. Tinha dado um drop de FPS aqui do Discord. Mano, umazinha, velho. Só mais umazinha do Discord. Discord, quer dizer. CS Bonet. Só mais umazinha. 320 dólares. Tô resolvendo aqui o negócio, pessoal. Por isso que eu dei uma pausa no vídeo. Eu tô mudando de casa. Tô de mudança. Vou morar sozinho. Então, tá ligado, né? Muitas coisas pra resolver. Tô pensando em começar a fazer uns vlogs aí no outro canal. Quem sabe? Eu não sei se eu serviria pra fazer vlog, mano. Pra comprar um carrinho, começar a tocar a vida. Né? Vamos ver. Ah não, difícil ganhar outra coisa, hein? Ah, eu acho que vai vir, cara. Eu tô confiante. Vai vir agora, ó. Uma. Uma. Mano, peraí. F. S, F. S, F. S, F. S, F. F. Quando abre uma, ela paga metade da caixa, quase. Quando abre mais de uma, paga mais. Não entendi. Percebeu isso? É, é, Selina. Fudeu. Não quer vir. Opa, 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 cara. Mano, pra mim vai vir lá nos 100 dólares, ruim, cara. Tá, o problema é arriscar e não vir, né? Ah, mas o objetivo do vídeo é abrir a win, a gente vai abrir a win, então, velho. Pelo meme. Só quero ver que aqui, ó. Ah, no romp tudo, já pegamos mais de 50% do valor, né? É, esse 3 vai virar 300 já, já. Se eu tivesse guardando todas as deserts, provavelmente ainda lucrava só pegando essas desertinhas, tá ligado? Mas como eu tô vendendo... Tá vendendo. Tá vendendo. vai vir agora agora não, 30 vai vir uma mano do céu 30 vai vir uma e 7 vai vir outra meu deus, meu deus veio eu falei pra você? não, você errou 30? tava em 30 quero ver vindo 7 agora agora vai vir no 7 agora vem mais 3, tá ligado? tamo no profit meu deus do céu, tava desistindo já, na moral, já tá uns 40 minutos de vídeo e só veio na lenta, né mano você falou que 7 vai vir outra, né? 7 vai vir outra mas 7, tiver 7 ali ou 7 quando eu abrir o 7? tiver 7 ali beleza nunca vai ficar 7 ali e as deserts começam a vir mais barato, você percebeu? nós pagava 3,50 pagando só 2 agora tá 8 ali, hein? e você nunca vai ficar 7 ali você mentiu ele mentiu pra gente, gás ele mentirou ó, veio, ó e manos, pra finalizar, 3 1 1 1 1 e manos, blaze vamos ver se tem mais blaze na loja a gente deve ter acabado com as blaze não, deve ter sim a caixa está online tem, ó e manos 0,2 já pensou? 14 bonus points uma flame case 3 e 15 a gente vem aqui, ó blaze e a gente tira mais uma, Selin 1% opa 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 meu deus caramba meu deus foi quase, mano foi quase vem aqui, ó eita desculpa pelo cachorro, guys o cachorro saiu escorregando aqui gritando vamos tirar uma ump blaze kit blaze, vai é isso, guys terminamos por aqui conseguimos duas blazes estamos no profit quase ripamos mas não ripamos é isso quem gostou deixa aquele like se inscreva até a próxima e fui utilizem o código e dá um tchau e Selin valeu, galerinha tamo junto